Mulher de homem que atirou em casal na chácara São Vicente em Delmir Gouveia Lagoas Ela revelou o motivo para o crime, revelou Cícera, esposa de Tiago, o homem que é acusado de efetuar os disparos que atingiram Sabrina Costa e Mike Tyson na tarde de ontem Na rua deputado José Medeiros, no bairro chácara São Vicente em Delmir Gouveia Lagoas falou o motivo para esses disparos Segundo Cícera, ela, o esposo e o filho passavam pela rua deputado José Medeiros Quando se depararam com Sabrina e o seu namorado, estavam aparentemente sob efeito de álcool droga Ao perceber a aproximação, Sabrina iniciou palavras ofensivas A Cícera e sua família e junto de Mike Tyson partiram para a agressão Partiram para a pancadaria Ela contou que foi espancada e que inclusive ficou com ferimentos na cabeça e orelha Como você está vendo aí, você viu aí e você vai ver novamente Ela ficou com esses ferimentos na cabeça e na orelha O marido dela também recebeu um mata-leão e sofreu outros golpes O que é que é isso? Não é todo mundo que parte para a legalidade não, viu? Quer dizer que eles passaram por tudo isso Não foram na delegacia para denunciar que era o certo E efetuaram disparos de arma de fogo Contra esse casal que estava bebendo Agora nós temos a motivação para essa tentativa de homicídio Que foi uma tentativa que aconteceu em Damiro Nouveia E agora você sabe o outro lado da moeda Através do jornal Primeira Edição Peça o seu gás no Batista Gás Melhor Preço Atendimento, eu não me canso de falar Se você for comprar na portaria O preço é excelente E se você quiser receber o seu gás na sua casa Também o preço é bom Os números estão aí para você ligar Temos o número fixo e temos também o número do WhatsApp Onde você pode mandar uma mensagem de texto Ou uma mensagem de voz Pedindo, solicitando a entrega do seu gás na residência Ou caso você queira ir em um dos nossos depósitos O preço fica bem melhor Siriema 1, BTN2 ao lado de Bandara Motos E BTN3 na Rua Santa Bárbara Por trás da Escola Municipal Georgina Batista Gás Esse é o melhor preço de Paulo Afonso Boa!! Então é o melhor preço de Paulo Afonso